Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje nós vamos falar de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí porque o programa tá super legal. Hora de Eudora aqui no programa e hoje a gente vai mostrar a necessaire básica, né Ana? O que a gente precisa? Mas gente, assim ó, Ana, tu vai ter que dar os preços hoje. Ó, vamos falar de preços hoje. Hoje eu convenci ela a dar os preços porque eu acho, gente, que o produto da Eudora, ele tem tanta qualidade. Ele é um produto tão bom. Eu tava dizendo pra Ana, eu tô impressionada assim ó, com a base de unhas. Porque eu nunca consegui deixar minhas unhas compridas, a não ser com unha postiça. E olha aqui, primeira vez que eu consegui a maquiagem da Eudora, que eu uso direto. Então eu acho que é importante a gente dar o preço porque as pessoas até pensam que um produto com essa qualidade é muito caro. Não é, Ana? Não, e tem um preço bom. Muito bom, né Ana? Boa qualidade e preço bom. Vamos lá então. Vamos lá. Bom, eu montei aqui, gente, uma necessaire com uma make bem base. Bem base. Bem base. Pro dia a dia, não é? Exatamente. Uma necessaire linda, Eudora. Não é? É. Estrada aqui necessaire bonita, não é? É. Depois tem que fazer uma só de necessaire. Eu tenho várias lá. Bom, o que eu pensei? Gente, rapidamente vamos falar. Olha aqui ó. O blur é diferente do primer, né? A gente falou o ano passado, mas vamos só relembrar. O blur tem uma outra função. É, pra quem tem a pele com mais marcas de expressão, ele tem um efeito, vamos dizer assim, Photoshop, pra simplificar, né? Ele é uma serinha, pra prestar atenção. Ele deixa a pele uniformizada, né? Completamente uniformizada. Diferente do primer, que só uniformiza pra receber a base. O blur não. O blur disfarça muitas das nossas, vamos dizer assim, marcas de expressão, pra quem já tem, ou pessoas que tem algumas problemas que não queiram. É muito legal esse produto. Isso eu aconselho. E ele custa, o blur, 60 reais, tá? Preço muito bom. Só pra saber. Vamos botar ele na necessaire, então. Já matamos. Isso vai na necessaire e vai na bolsa. Depois do blur, a gente vem pro corretivo, Skin Perfection, o pincel de corretivo. Um corretivo Skin Perfection, Teodora, ele tem. Ele é de alta cobertura, com uma base também. Ele é maravilhoso. Em preço do corretivo, 37 reais. Ele é pequeno, é. Dura um monte. Dura muito tempo, gente. Isso aqui, ó. Eu, pra mim... E olha que eu me maquio todos os dias. Consegue durar quase dois meses. Exato. E eu, que não me maquio todos os dias. Eu ainda tô com aquele que eu comprei, Tia. É um tempão. O pincel de corretivo, gente, eu não tenho... 22 a 23 reais o pincel. E pincéis de altíssima qualidade. É. É fio de cabelo mesmo. Não é sintético, tá? É cabelo. Eles mudaram, é uma linha nova. Então, depois que a gente usou o blur, o corretivo. Olheiras, aqui onde precisar, mas em alguma outra pinta que precise. Vamos com ele, pra necessaire. E vamos com o pincel também. Depois, a gente vem pra base, skin. Melhor base que existe, gente. Olha o detalhe. O pincel com aquele furinho no meio. Tu põe a quantidade de base necessária. Lembrando que esta base rende bastante. Menos é mais. Um pouquinho... E ela é fininha, isso que é bom a gente dizer. Controla oleosidade, tem efeito matificante, alta durabilidade, resistente à água, porém não à prova d'água, tá, gente? Isso é importante. Dizer, trata a pele, tem um efeito anti-idade, não deixa aquela... Sabe aquela coisa artificial de maquiagem? Não, deixa natural. Uma base excelente de qualidade. Então, a base e o pincel. O preço da base, 70 reais. O preço desse pincel, 49 reais. Então, viemos pra cá. Show. Depois que nós fizemos isso, bom, nós podemos vir um único produto, que esse é o bronze divino 4 e 1, e vou pegar só um pincel. Aqui a gente tem bronzer, é, pra fazer o realce do rosto, né, ajudar a fazer, não, realçar o contorno, o blush e o iluminador pode estar aqui também, ó. Ah, são quatro produtos? 4 e 1. Então, esse bronze divino, hoje, tá custando 80 reais, tá, o pincel 49 reais. Viemos pra cá, tudo é necessário. Esse iluminador eu fiz questão de trazer porque eu acho ele muito legal. Ai, que bom. Iluminador, cuidado, né, gente? A gente usa aqui, ó, nas têmporas e depois esfuma. Eu não vou passar porque eu já passei um pouquinho. Ah, ele já vem com o esfumador. Vem com o esfumador. Que é muito bom. Preço, 70 reais, tá? Então, não é nada caro. Por isso que eu quis dar os prestandes, porque realmente são muito bons. A esponja, a gente pode selar com batidinhas, tá? Tá. A esponja, eu acho que tá 22 reais, mas ela andava em falta. Em torno disso, né? Pra completar essa maquiagem, sobrancelhas perfeitas, dois em um, que a gente vai falar semana que vem de sobrancelha, então eu só vou mostrar rapidinho, só pra vocês terem uma ideia, tá? Que esse tá 51 reais, tá bom? Bom, gente, passamos aqui. Máscara de cílios, volume máximo da Diva, tá? Ela custa 62 reais. É maravilhosa. São 360 cerdas, tá? Passam as duas, três camadas, fica um cilhão. É show. Pra finalizar, a gente tem aqui dois lançamentos, dois batons novos. O Cherie luxuoso e o Nude esplendoroso. Cobertura de verniz. Tá. Pro esmalte. Se tem o esmalte que tá um pouquinho opaco, passa a cobertura, carrega na bolsa, ó, junta a necessaire. Um brilho labial, se quiser, no batom. Esse é um espelho Charme, da Eudora. Um espelho de bolsa, tem o chaveiro, Charme, tem o espelho. Ai, que joia. E esse, o óleo de abissínia, Nutri Diamond, se age. Esse aqui eu uso, gente. Ele é muito bom. E tá meio frio. E não pesa o cabelo. Não. Tá frisado só nunca na raiz. Ele é de óleo. Quanto esse aqui, Ana? Este agora tá R$52,00. É isso aí, gente. A Ana é nossa consultora de beleza aqui do programa. A Ana trabalha com a Eudora, que é um produto muito maravilhoso, que é do Grupo Boticário. E a Ana pode ser sua consultora de beleza também. Ela pode ir na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, né, Ana? É só me chamar. É só me chamar. E além de tudo, além de levar os produtos, ela dá toda uma consultoria, ensina como tirar melhor proveito de cada produto. Semana que vem ela volta aqui conosco. Quem tem medo de cativeiro? Novo amor não quer arriscar. Direto do Gilson, falar de Ziz, a Giz e Beleza. Hoje nós temos uma artista. Nós estamos sempre da onda, né? Vamos lá, bota a onda. Super cantora aqui e mostrando um pouco da produção dela, né? Hoje a gente criou uma produção específica, né, Dani? Pra basear no estilo de música que ela canta e tudo mais. Pois é, então vamos saber qual é o estilo de música. O estilo de música é a música popular brasileira, o samba, o choro. E também o fado, que é um pouquinho, fica um pouquinho diferente. Onde é que tu toca? A gente tem feito bastante shows no Matita Perê, na Cidade Baixa. Também no Instituto Lingue, que é um instituto muito bacana que tá aqui em Porto Alegre. A gente faz alguns saraus. E também teatro, porque participa de musicais. Claro. O Teatro da São Pedro, o Teatro da Ritoria da Uro. E rola, assim, um showzinho particular em festas pequenas, eventos pequenos. Eu adoro fazer esse tipo de evento, porque é quando as pessoas estão mais relaxadas e prestando atenção. Eu gosto de poder cantar pras pessoas escutarem. E acabam cantando juntas. Faz com a amatura, casamento... Amatura, casamento, comemoração de aniversário de 50 anos de casal, enfim. Onde for pra celebrar. Não, imagina a gente ter essa cara linda cantando numa festa. A voz dela, olha assim, ó. É maravilhoso. Só que ele já ouviu, sabe? Que voz que ela tem. E sem contar que ela já tem o seu primeiro CD, né? Ai, que legal. Sim, o primeiro disco lançado, 2017. Foi o primeiro disco e tem as referências da música popular brasileira. E o mais legal é que são todas canções mestres de novos compositores. Que bacana, hein? Vamos falar da produção dela, então? Vamos falar da produção. Produção pra um show, não é? Vamos deixar com a Dani a maquiagem primeiro, pra Dani falar sobre o trabalho dela. A Dani, ela gosta muito dessa maquiagem de palco. Ela sempre se maquia contigo, não é? Sempre, sempre. Ela gosta dessa maquiagem bem ousada, colorida. Maquiagem com bastante brilho, bastante glitter. E hoje eu trouxe uma maquiagem em tom sobre tom. Em tons de rosa, lilás. Umas sombras da Estila, aquelas com a cor, que tá super na moda. E daí um batom mais neutro. Mas a Dani gosta bastante dos batons mates, os sequinhos. Porque não pega no microfone, né, Dani? Não é por causa do microfone. Eu acabo encostando no microfone e aí pra durar tem que ser um batom mate. Sim. E a Dani não precisa de muitos conturos porque ela já tem um batom. Ela é super frutuosa, né? Ela tem a maçã na cartinha. Você é perfeita, né? Não, ela tem um rosto ótimo. Ótimo de maquiagem. A Dani é muito bom. Se todos fossem assim, eu adoro. Eu adoro, eu dou um show. Um dia de maquiar a Dani, assim, eu me inspiro. Eu uso a criatividade porque ela gosta de tudo que é. E dá pra usar, né? Dá pra usar. Exatamente, porque é uma maquiagem de palco. Claro. Ela tem que aparecer, né? E ela gosta também de fazer olhão com o botão. Então é bem bacana isso. Hoje eu até peguei mais leve, né, Dani? É uma linda maquiagem dela. E daí, pra finalizar, um rabão maravilhoso. Uma bela, um rabo de cabelo. Que vai contigo pra casa. Sim, sim. Bem poderosa, né, Dani? Falando do cabelo, ela também varia bastante de cabelo. Ela gosta. A Dani tem um cabelo cacheado, natural. Que às vezes, até quando ela faz Clara Nunes, eu falo isso porque eu amo Clara Nunes, e acho que é assim, é divino, porque até o cabelo comporta, tudo é perfeito. Quando ela vai, o cabelo dela é solto, natural. E às vezes, ou a gente faz... A gente varia muito. Desde o cabelo mais sequinho, mais limpinho... Olha, a profissão dela permite isso, não é? Exatamente. Ou ao rabo de cavalo, aquela coisa mais exagerada, mais produzida mesmo. Aquilo tudo meio ângulo, assim, sabe? Que era palco mesmo, né? E esse rabo de cavalo hoje foi de propósito pra fazer uma coisa bem palco mesmo. E mais exagerada. Pra tu ter uma ideia, né, tem quatro apliques aqui que a gente colocou pra poder fazer esse volume todo. E dar esse efeito super natural. Que seja. Ou seja, é um rabo poderoso, né? Mas ela varia muito de cabelo também. E tudo que a gente, que ela faz, que as beças são dela, geralmente, pro penteado, cai muito bem pra ela. Também, aí vem a questão do rosto também. Claro. Cabelo puxado, cabelo sequinho, cabelo liso, cabelo crespo, rabo de cavalo, tudo cai muito bem nela. Mas é que eu acho que... Sabe qual é que eu acho que é o grande segredo pra cair tudo bem? Porque ela é muito carismática. Também. É tão... Eu acho que tudo isso ajuda, né? Então fica muito mais fácil de trabalhar. Com uma mulher assim, não é? Com certeza. E também, né, Dani, pra gente é uma honra. E é uma oportunidade muito legal de trabalhar com o artista, de fazer... Porque a gente não faz isso no dia a dia. Raramente tu faz um rabo de cavalo super exagerado numa madrinha de casa mesmo. Então a gente consegue criar mais, a gente consegue fazer coisas mais exageradas. Porque é pra palco e pede isso, né? Então pra gente é maravilhoso ter essa oportunidade e ter a confiança dela na gente, né? Com certeza. Toda a produção dela pros shows é a gente que faz, né? Então pra gente é uma honra. Então tá, maravilhosa. Super obrigada. Gente, super obrigada por hoje. A gente amou, é claro, não precisa nem dizer, não é? Porque essa equipe é top. E você? Quer ter também um tratamento de artista? Vem aqui pro Gilson Molares. Visas, dizem beleza. Na Carlos Traifilho, número que eu nunca sei. 565. 565, estacionamento, segurança, tudo aquilo que a gente ama. Vem aqui pro Gilson Molares. Não está tudo. Molares. Vem aqui pro Gilson Molares. Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Direto aqui da clínica da doutora, doutora Ana Paula Delvô, nós estamos novamente aqui com o doutor Marco Botelho, junto com a Ana, não é Ana? A gente prometeu, né? A gente prometeu entrar de novo, né? Prometeu. Vamos fazer uma minissérie do doutor Marco. Netflix. É, e hoje nós prometemos falar de nanocosméticos. Ana e doutor. Marco, explica por que que tem que ser nanoestruturado um cosmético para entrar. Ah, fantástica. Bom, a comparação é muito clara, né? Quando você está com uma dor nas costas, o pessoal vai, ah, tem que fazer fisioterapia, aí colocam em você aquela luz vermelha, né? E aquela luz vermelha esquenta a pele da gente, porque ela bate na tua pele e volta. Mas quando você vai pra praia, às vezes está nublado e você se queima, sem você saber, porque entrou na sua pele ultravioleta. A diferença do ultravioleta e do infravermelho é o comprimento da onda. O comprimento da onda ultravioleta é 300 nanômetros. Então tudo que for 300 nanômetros consegue permear a tua pele. O infravermelho não consegue, porque ele tem 600 nanômetros. Ele é o dobro do tamanho. E a gente começou a perceber o quê? Eu tinha uma namorada que só usava lancômetro. E eu tinha que trabalhar muito pra comprar esse lancômetro. E eu disse, ah, faz isso, tem que mudar. E eu comecei a pesquisar o que ele tava lancômetro. E os mulheres gastam fortunas. Túneis. E então, aí, compromete milagros. E eu olhei, comecei a fazer pesquisas com ele. E a gente mostrou que o problema não é o tamanho da partícula. Eles têm partículas pequenas. O problema é o veículo. Então, o veículo que se usa, ele não tem uma permeação na pele. Tem vários trabalhos mostrando isso. Depois a gente pode até mandar aí pras suas clientes. Pelas espectadoras. Mostrando a literatura. Mostrando que nenhum desses cremes permeiam a pele. Pode se permear se você não tá ali aqui contando a história. Porque tem derivados do petróleo. E, na realidade, o que a gente tá mostrando é justamente o contrário. Quando você faz uma nanoemulsão, sim, você consegue permear a pele. Como a gente pode também mostrar os artigos. Mostrando que os níveis de testosterona aumentam quando você faz o uso desse ano. É uma nanoemulsão. É como se fosse um creme, que você pode colocar testosterona, você pode colocar... Enfim, tem vários ativos que você consegue... Então, tu vai ter muitos benefícios. Ah, sim. Melasma, principalmente pra melasma. Mulheres que têm manchas na pele. Mulheres que têm rugas. Inclusive, esse bulldog, que o senhor só chama, né? Porque a gente quer morrer. Isso dá uma forma tensora muito legal. Tem um aspecto... Tem uma resposta clínica muito legal. E, assim, na minha ótica, hoje, é uma coisa... É uma estratégia muito fácil pras mulheres que vão precisar de prescrição. Elas podem comprar. E eu acho... Mas eles vão ser manipulados. A gente vai encontrar em casa. As pessoas vão enlouquecer a carne e vão em outro sexo. É. Explica porquê que os mulheres... Porquê as pessoas se inscrevem? É. A gente criou uma plataforma. É. Tem uma no meu site. É marcobotelho.com. A pessoa pode entrar lá e se cadastrar. E ela vai ter acesso a esses cosméticos, né? Outros... Tem gel pra afta, gel pra herpes. Porque no mercado ainda não existe um remédio pra herpes. Tem muita... Tem herpes labial. E dói muito aquilo, né? Ele fez um gel de alecrim que é maravilhoso. É muito bacana. Nanostruturado. Tem gente que sofre. Muito. É pra afta, principalmente. É. Pra afta, principalmente. Pra espinhas. Tem um monte de coisa bacana. Quando eu tava em Sorbonne, no curso de Sorbonne. Que a gente fez com o Marco ano passado. Ele botou um gelzinho de alecrim de presente pra cada um. E casualmente a gente tava lá, né? E Dali comeu chocolate durante o curso, né? Pra não dormir. Porque a gente fica sentadinha assistindo a aula, né? Que não tá acostumada. Fica sentadinha. E o Dali me levar chocolate na bolsa. Me saiu uma baita de uma espinha. E eu pá! Olhei aquele gelzinho de alecrim e disse, vou provar. Gente, mas assim... É incrível. É que eu botar... 3,4 litros de uma espinha. É impressionante, cara. Gente, por isso que eu amo vir aqui na Doutora Ana Paula. Porque aqui a gente sempre fica sabendo. Das melhores coisas. Das últimas novidades, não é? Gente, super obrigada, viu? Obrigada. Sempre um bom trabalho. Pra vocês. Você sabia que uma sobrancelha mal feita, ela pode lhe derrubar? Pois é. Eu estou aqui com a Joselane Bruno, que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. A Josi que faz micropigmentação e é designer de sobrancelhas, não é, Jo? Sim. Pois é. O que uma sobrancelha pode fazer pra uma pessoa, Jo? Olha, levanta o astral, o ânimo, tudo. A autoestima. A autoestima. A pessoa fica transformada, realizada. Sabe que hoje eu encontrei no salão uma pessoa que me disse assim, eu fui no salão fazer o cabelo e a pessoa me disse assim, tu sabe que eu vou querer agora dar uma virada na minha vida e uma das coisas que está na minha lista é ir na Jo fazendo micropigmentação. E eu achei tão bacana porque tu entrou na lista de desejos de uma pessoa. Isso é muito legal, não é, Jo? Sim, é aquele butox natural, né? Dependendo do formato da sobrancelha, é nítido assim, parece que fez um butox, né? Então... Jo, não dói, não é? É muito, tu já fez, né? Eu faço sem anestesia, gente. Tu não é parâmetro, né? Eu não sou parâmetro. Não uso anestesia. Mas é semelhante a puxar o pelinho com a pinça, num primeiro momento. É, isso mesmo. Depois o anestésico... É uma vasquinha, né? O anestésico vai funcionando na medida que a gente vai pigmentando. E o anestésico é só uma pomadinha, não é? Sim. Vamos explicar porque as pessoas gostam de saber. É, eu trabalho com a pomadinha quando é contorno dos olhos. Tá. E na sobrancelha é uma gotinha. É quase nada. É quase nada, é líquido. Pra você serem como nem precisa, porque eu faço sem. Então, é muito tranquilo pra fazer. E quanto a casquinha, recuperação, como é que funciona? Vai muito de acordo com a pele. Peles oleosas, elas tendem a custar um pouquinho mais pra pegar. Tá. E pode ser que fique uma casquinha aparente, porque realmente é uma escoriação na superfície da pele. Claro. Mas a pessoa vai usar uma pomadinha pós e ela... Algumas dizem pra mim que nem viu sair a casquinha porque sai no banho, porque realmente é muito fininha. É muito fininha. Essa casca que as pessoas dizem que não vai ficar uma casca, que na maioria do mercado acontece, é devido a mão pesada, uma máquina mais truculentinha. Porque daí a pessoa faz um machucado. Faz um machucado, uma ferida e sangra. A minha não sangra. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o método que a Jo usa, ele é tão bom que eu quando fiz com ela agora a última vez, que eu fiz um retoque na minha sobrancelha, eu gravei no outro dia normal. Sim. Maquiei normal e ninguém notou que eu tinha feito. Eu atendo muita gente, Carmen, que vem fazer a sobrancelha e dali um dia, dois, tem festa, tem casamento, enfim. E dá pra maquiar, porque você não vai sair dali preta, não uso preto. Não, não. Não vai sair dali muito marcada. Ela vai ficar um pouco mais pintadinha, como se você tivesse passado um lápis, né? Um pouco mais fortezinho, mas nada que um pozinho por cima, se você tem um evento no dia, pra disfarçar. Mas com certeza. Não. Muitas pessoas levam óculos, gente, aquele óculos enorme pra esconder a sobrancelha. E elas dizem, olha o óculos que eu trouxe pra já sair daqui, e elas não usam óculos, elas já querem sair sem pra mostrar porque tá bonita, porque se sente outra. Pois é. E hoje nós queremos convidar você, que não fez ainda sua micropigmentação, ou que fez e não deu certo, a fazer uma experiência contigo, não é, Jo? E vocês sabem o que a Jo vai fazer pras telespectadoras do programa, mas tem que dizer, gente, que vocês viram aqui no programa, as primeiras 10 que ligarem a partir de agora, não é, Jo? Pode ligar. Vão ganhar quanto de desconto? Vão ganhar quanto de desconto? Trinta por cento de desconto. Trinta por cento! Vocês sabem o que que é isso? Liga agora, que é pras primeiras 10. Não liga desconto, não é? E olha, gente, que as ligações bombam quando a gente faz esse tipo de promoção aqui. Congestionam o telefone. É domingo, pode ligar, não é? Tranquilo. Tranca o telefone, manda o WhatsApp que eu respondo se tá dentro dos 10. Dá hora pra garantir, não é, Jo? Então trinta por cento não é todo dia, gente. Vai fazer sua micropigmentação, é um botox natural, a gente se sente outra, a gente se sente rejuvenescida. É muita telespectadora ligando. Quando que tu vai fazer uma promoção? Aí, ó. Então aproveitei hoje, né, Carmen? Vamos fazer esses trinta por cento, mas liga agora. Tá aqui o telefone. Liga agora, correndo. Enquanto eu passo, faço minhas caminhadas pra próxima matéria, não é? Jo, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Semana que vem é claro que tem mais Joselane e Bruno. Direto da clínica do Dr. Carlos Cuivins, cirurgia plástica. Hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que dá pra fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que tá envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural. Você tem que saber que é um processo natural. Você não vai parar de envelhecer, né? É um processo contínuo, tá? E que pra mulher, existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou. E outros, assim, ela não nota tanto. É comum. O maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. Ela nota. Como há uma queda hormonal significativa, ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, a textura, o brilho da pele diminui. Tem pessoas que notam em outros regiões do corpo. Existe uma série de modificações nas mamas, do corpo em geral. Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia. Então, a pessoa nota que realmente está envelhecendo. E, às vezes, não sabe exatamente. Não está gostando do aspecto. Mas não sabe nem o que quer mudar. Não sabe nem o que está acontecendo. É bom que a pessoa pare na frente do espelho, olhe e tente identificar o que ela não está gostando. E, muitas vezes, isso aí não é uma coisa muito clara. É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião plástico e dizer Olha, não estou satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem o porquê. Esse é um momento, é uma consulta muito comum. É uma demanda muito comum. A pessoa, doutora, não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que é. Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso. Claro. Para não influenciar, não acabar tratando coisas que, às vezes, a pessoa está satisfeita. É um momento de ser bem criterioso, que, junto com a paciente na frente do espelho, os dois olhando a mesma coisa, definir os sinais que estão mais evidentes. Porque, às vezes, a pessoa não enxerga. Ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que está ruim no rosto. E o profissional que está acostumado com isso vai identificar. E a gente, normalmente, começa pelos procedimentos mais simples. E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, estão acostumados com o seu visual, não estão notando. Então, assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto. E a gente, normalmente, começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo. É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota, começaram a aparecer pequenas rugas, perdeu o volume de lábio, a pele está envelhecendo, manchas. Então, a gente começa, às vezes, com um primeiro tratamento estético em várias zonas, tratando manchas, por exemplo, colocando um pouquinho de volume para uma região que perdeu, melhorar a qualidade da pele. A gente pode fazer uma série de técnicas, laser, termoabrasão, microagulhamento. Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na cirurgia plástica, existem muitos tratamentos antes, não é? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox. A gente vai tratando os primeiros sinais. E é muito comum, nessa evolução, a paciente gostar dos tratamentos e, às vezes, querer alguma coisinha um pouquinho mais. Depende em que momento de vida essa paciente consultou. É diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez com essa queixa de insatisfação com o rosto. Uns 40, 50, 60, 70. Vai mudando. Claro. Em alguns momentos, se parte direto de uma cirurgia e, às vezes, é necessário. Mas, em geral, a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes, tá? Estabelece um vínculo com o profissional, o paciente começa a confiar, que é muito importante quando vai mexer no rosto. Então, muitas vezes, é bom começar com pequenos procedimentos e a paciente vai notar que existe um vínculo e que o resultado aconteceu com aquele tratamento. E, às vezes, a gente parte para coisas maiores, dependendo do caso, quando é necessário. Mas é muito comum, pequenos procedimentos. Às vezes, uma senhora vem e acha que não está legal o rosto, mas ela já fez um procedimento, já fez uma plástica, já fez uma bioplastia, já fez uma série de coisas e ainda está insatisfeita. E, às vezes, para quem vai avaliar, é fácil de ver o que ainda está errado e ela já não está mais notando. E, às vezes, uma pequena dica, um pequeno procedimento, a gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave e adequando a intensidade do tratamento com a intensidade do problema. É isso aí! Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, mas, semana que vem, ele está conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Carlos. Hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje é tanta dica, gente, que eu não quero nem me perder. Bom, primeiro, nós vamos falar da Stepper. A Stepper que é uma marca super leve. Ela tem tecnologia alemã. E os óculos da Stepper, gente, eles são sinônimo de conforto e leveza. Eles não pesam mais do que 8 gramas. Vocês sabem o que significa isso? Pois é, imagina a gente poder ver TV, calmamente, sem óculos pesando. É um luxo, não é? E assim como a Stepper tem modelos femininos, também tem modelos masculinos maravilhosos. Então são óculos mais básicos, mas eles têm cores, mas com um modelo mais básico. E que a grande característica é a leveza, é o conforto e com tecnologia alemã. Segunda dica. Vamos falar de óculos carlinho que chegou. Eu quero provar esse aqui pra vocês, que eu achei ele maravilhoso. Olhem que óculos lindo, gente. Se ele não é um escândalo. Então esse aqui é um dos muitos da Carmin que chegaram. Terceira dica. Óculos com lentes azuis. Quem aí não gosta de uma lente azul espelhada? E eu escolhi vários modelos aqui, ó, pra vocês verem. Que são um mais bonito do que o outro. Eu vou experimentar os meus favoritos. E que eles estão a partir de R$265,00. Olhem o que é este aqui. Se ele não é um escândalo, ó. E o outro que eu escolhi, que eu achei também. Ah, tem mais dois que eu adorei. Este aqui. Que tem a armação preta também, que eu achei ele bárbaro. E o óculos espelhado no inverno se usa assim, gente. E nunca teve tão em alta. E este modelo aqui também eu amei de paixão, ó. Então essa é a terceira dica. A quarta dica. Você sabia que no mês de aniversário da fábrica dos óculos. Se você compra a armação aqui. Se a sua lente for plana até 4 graus. Você ganha a lente? Pois é. Então você compra a armação. E ganha a lente no mês de julho. Mês de aniversário da fábrica dos óculos. E fora isso. A fábrica dos óculos tem muitas outras vantagens. Porque possui laboratório próprio. Conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Helio. Que é referência quando nós falamos em ótica. Aqui no Rio Grande do Sul. Vem você também. Aqui pra fábrica dos óculos. Encontrar as melhores marcas de óculos solares. E pra receituário. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim. De encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. Música 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 Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras. O Centro Odontológico 590. Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia. E os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados. Capacitados e treinados. Em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado. Com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux. Pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590. Ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski. Especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande. Especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia. Especialista em endontia. Doutora Karine Betiol. Especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Hora de mesoclínica. Hoje eu estou com o Dr. Tadeu Martins. E é impossível nós não falarmos dos peelings. Doutora Tadeu, eu encontrei uma cliente sua aqui na recepção. Gente, e ela fez o peeling de fenol. Encantadíssima com o peeling de fenol. Não é? Aquele 80%, é isso? 88%. 88%. Quase 90%. Quase 90%. Super encantada com o peeling de fenol. Então, eu acho que é impossível a gente não falar dos peelings hoje, não é? É. No inverno nós temos que falar de peeling. É. Porque é uma coisa boa para fazer. A gente não fazer uma intervenção mais séria, não é? Uma intervenção tipo uma cirurgia plástica, uma coisa assim. Não tem internação e o resultado é incrível. É. Eu sempre digo que eu faço várias coisas no campo da estética. e eu gosto de frisar que o peeling de fenol é o meu melhor produto. Eu não tenho nada que se compare em rejuvenescimento, em desaparecimento das rugas e mandar as rugas embora. Eu não conheço nada que se compare a um peeling de fenol. Eu até já falei para o Dr. Tadeu que eu vou ter que me dar uns 15 dias de férias para poder fazer o de fenol. 88%, porque o Light eu já fiz e foi tranquilíssimo, o resultado foi maravilhoso. Mas imagina, se o Light já é maravilhoso, imagina o 88%. O 88 tem uma peculiaridade de ter efeito lifting. Então não é só apagar as rugas, também dá uma encolhidinha na pele. Pois é. Quais são os benefícios do 88? Ele apaga rugas. Apaga rugas. Ele faz efeito lifting também. Faz efeito lifting. Ele tira as murchas. Ele rejuvenesce a pele. Tem o Dr. Ioran, lá de Tel Aviv, que foi o mentor desse peeling que eu falo, que se chama exoderme. Ele fez a análise da pele, a análise microscópica da pele. Sim. Comparando a pele pós peeling de uma pessoa que tinha 70 anos a uma menina. A reorganização do colágeno é incrível. Então além de dar o resultado de tirar as rugas, mas fica com a pele com qualidade de pele nova. Claro. Então tem o viço da pele nova. Daí a pele começa com aquele envelhecimento gradual também como era antes. Tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Ele é um peeling simples de fazer. É possível fazer, é como nós fazemos com anestesia local. Tá. Você faz um pequeno preparo. Antes eu fazia um preparo de 30 dias usando ácido retinóico para deixar a pele mais fina. Hoje, se tu chegares aqui hoje, eu quero fazer um peeling a semana que vem. A gente passa para as teticistas, elas fazem uma esfoliação e um peeling de cristal. Tudo isso aqui dentro da clínica. Tudo isso aqui dentro. Tudo isso aqui dentro. Tá. Então ele funciona com o pé peeling. Ao invés de ficar passando ácido retinóico por 30 dias, faz isso em dois dias. Aliás, em uma aplicação, esfoliação e peeling de cristal e na outra semana a gente já pode fazer. Maravilha. A pele está preparadíssima. Então aí no dia que chega a gente faz uma anestesia local. É só uma aplicação. É só uma aplicação. É só uma aplicação. Porque o Light é mais de uma. É mais de uma. O Fenol Light é uma, duas ou três. Tá. Que é o Universal Peel. Se alguém quiser olhar o Universal Peel. Sim, pesquisar. Pesquisar. Coloca lá no Google Universal Peel que vão ver lá. Tem inclusive uma demonstração do peeling, de como se realiza. Uma demonstração dos produtores. De quem manipula o peeling. Sim. Bom, mas o fenol profundo ele consta de preparo, anestesia local, limpeza com um desengordurante bem potente para tirar toda a gordurinha da pele. O peeling é aplicado com cotonete. Tá. Em cada ruguinha se passa 10, 15, 20 vezes dentro de cada ruguinha o material fenol com o cotonete. Terminou de aplicar em todo o rosto se passa um gel. Esse gel contém, contém Chilocaína que é um anestésico local. E se passa um gel em todo o rosto e seca com um secador frio e ele se transforma em uma película plástica. É tipo quase uma máscara. É uma máscara. É uma máscara. Fica uma máscara plastificada. Igual aquela que tu viste. Sim. Essa paciente estava saindo que recente tinha feito peeling. E que fez o peeling e conversou com a carne. Sim. Meia hora. Indo embora de Uber. Normal. Normal. Meia hora depois de ter feito o procedimento. Aí ela vai para casa, ela vai fazer só as pequenas atividades. Pode eventualmente aquecer um leite. Vai se alimentar mais líquido e pastor para não abrir muito a boca. Claro. Para não rachar porque se forma uma crosta. Isso durante esses 15 dias. Isso aí são sete dias. Sete dias. Sete dias. Do sétimo dia passa um óleo mineral. Esse óleo mineral penetra através da crosta que já se formou. Isto é a pele, entre a pele nova e a pele que morreu. Claro. E vai havendo uma descamação. Então essa pele que morreu ela vem junto com a máscara. Ela vem junto com a máscara. Exatamente. Ela se liquefaz com o fenol. E imediatamente no terceiro, segundo dia já tem formação. No sexto dia nós já temos toda a pele produzida embaixo da máscara. E aí com esse óleo mineral há uma descamação completa. O rosto vai ficar cor de rosa. As pessoas bem clarinhas vão ficar mais vermelhas. As pessoas mais escuras vão ficar menos vermelhas. É proporcional. Como se tivesse tomado um sol. Isso. Como se tivesse tomado um sol. Está bem vermelha. A pele está sensível. Vai utilizar um creme protetor. Então, no décimo dia nós já temos a nossa paciente com pele nova. Está vermelha? Está. Mas ela pode... Já. 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 Eu tenho pacientes que com nove dias, oito, nove dias já estavam na sua atividade. Usando o que? Usando uma base. Claro. Bem cremosa. Para deixar... Para tirar aquela... A impressão da vermelhidade. O ostro um pouquinho inchado. Mas dependendo da atividade é possível. Mas nada que vai te impedir de fazer. Não. 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 Eu sempre recomendo. As pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis. Eu sempre recomendo assim. Te dar um tempo de quinze dias. Tá. É. Que... Que fica mais tranquila. Mas se tu for... Se a pessoa for uma pessoa mais... Mais determinada. Com... De oito a dez dias. Já é possível... Já consegue fazer as atividades. Voltar para as suas atividades. Tem melhor. É animador. Não é, gente? Mas que já é só hora para fazer um peeling de fenol. Ó. Que eu já devenecer muitos anos. Eu estou falando com o Dr. Tadeu Martins. Direto aqui da Mesoclinica. Que fica na Américo Vespúcio, número 27. E semana que vem a gente volta. Américo Vespúcio. Américo Vespúcio. Hoje a nossa matéria aqui do Gilson Colares. Visagis em beleza. Vai para as mulheres mais maduras assim como eu. E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com o nosso assunto de hoje Nós vamos falar para mulheres de meia idade e que querem ser loiras Primeiro para disfarçar os brancos Porque a gente sempre tem aquela sensação, não é Gilson? De que os brancos vão ficar disfarçados com o loiro E não é assim, porque o loiro branco quando aparece, ele grita E existem mulheres que elas vão no salão ou fazem algum tratamento somente no dia que fazem a mecha E daí aquele cabelo fica seco, fica quebradiço, fica sem brilho, sem vida E a gente tem aquela falsa ideia, não é Gilson? Que a gente vai ficar com aquele cabelo mexado igual a de uma guriazinha de 18 anos E não é bem assim, né? Até porque a textura do cabelo é outra, né cara? Então a importância de tratar o cabelo e de dar manutenção em casa também Isso é uma coisa muito importante Isso não precisa ser necessariamente só no salão, não é Gilson? Não, é o contrário Até porque hoje em dia a maioria das pessoas lavam o seu cabelo em casa Ou lavam todo dia, ou lavam dia sim, dia não Então o cabelo precisa de reposição de umidade Porque com a mecha a tendência do cabelo sempre é ressecar mais Por mais que tivermos excelentes avanços São produtos excelentes que a gente tem para descoloração Mas mesmo assim não deixa de ser um processo químico E cada cabelo é um cabelo, cada cabelo reage de uma maneira Então é muito importante ter esse cuidado com a manutenção em casa Um bom shampoo, um bom condicionador, uma boa máscara Inclusive, gente, hoje nós temos acesso também Àquelas lojas que vêm em produtos da cabeleireira As lojas que vêm em produtos específicos, produtos profissionais também Tem no salão, tem a venda no salão, tem a venda nas lojas específicas Então não tem desculpa para não tratar o cabelo, né? Porque nós devemos se preocupar só com a cor Em ter aquele louro e não ter ele tratado, né? Porque não vai dar você para ir para o pessoal E a mecha feita em cima de um cabelo que já é branco E de um cabelo virgem é muito diferente É totalmente diferente Porque o cabelo branco, como ele não tem a melanina Ele é um cabelo mais duro, mais enrijecido Então ele precisa ser tratado também para ter mais emoliência E ter um cuidado, assim, ó Espaçar o retoque da mecha também Não fazer mecha tão seguido Para ter o cuidado de não repor produto onde já tem produto Para não agredir mais ainda esse cabelo E não ficar quebradiço também Embora hoje a gente tem produtos específicos também Para vestes com mais proteção Mas mesmo assim, tudo é processo químico Então não dá para brincar Tem que fazer um trabalho bem feito E ter esse cuidado de fazer a manutenção E tratar periodicamente também Engastar em cremes superpoderosos para pele Em cirurgias plásticas, procedimentos E esquecem que o cabelo também rejuvenesce Um cabelo bem cuidado, um cabelo brilhoso Um cabelo visto, não é? Que tenha vida, ele também rejuvenesce Não é? Tu sabe, Gilson, que casualmente eu estava lendo Nesse final de semana Uma reportagem sobre as mulheres Que estão aderindo ao cabelo branco e grisalho E elas dizem assim Ai, é uma liberdade porque eu estou livre do salão Gente, não é bem assim O cabelo branco, ele requer até mais cuidado Do que um cabelo tinturado, não é? Exatamente Há poucos dias eu ainda falei com uma cliente sobre isso Que ela está pensando em deixar o cabelo branco Eu não sou contra Não é o caso de Ah, a gente vai deixar de pintar Não Sem problema nenhum Mas é um cabelo que exige um corte legal Um corte bonito Com certeza Ela tem que saber carregar Arrojado, exatamente Tem que saber carregar Exige um pouquinho mais de Se não vai ficar de vovózinho Exatamente Exige um pouquinho mais de maquiagem Claro Um corte legal Um corte bem moderno De preferência E o cabelo bem tratado Sim, esse cabelo branco Ele não pode ser opaco, gente Ele tem que ter brilho Se ele não é cuidado Ele fica opaco Não é simplesmente deixar o cabelo branco Exatamente Ele tem que ser bem tratado Senão a gente fica com cara de mal cuidada De desleixada E envelhecida Exatamente Então ele tem que estar muito de acordo Com a personalidade da pessoa Claro E ser bem tratado Esse cabelo Existe mesmo Assim É curioso, não é? Porque a mulher que vai aderir ao cabelo branco Ela deve ser aquela mulher mais arrojada Mais estilosa Para não envelhecer com esse cabelo Exatamente Não é? Geralmente a mulher que adere ao cabelo branco Que vai ter essa consciência De que vai ter que cuidar do cabelo igual É aquela mulher com mais atitude Que tem bastante personalidade E que vai usar algo mais arrojado E vai ter essa preocupação Não vai ser simplesmente por deixar de pintar E ficar livre do salão Então vem cuidar do teu cabelo Aqui no Gilson Colares Visa, giz e beleza Aquele meu cabeleireiro Há 23 anos Pode ser o seu também Oi gente, tudo bem? Então, depois de muitas viagens Aquele vai e volta meio rouca Tô aqui de novo Vou falar um pouquinho mais do Hag E as novidades que estão surgindo Bom Tô chegando agora De São Paulo Uma maratona que eu fiz Entre reuniões, treinamentos E também Propriamente dito Dois novos cursos Duas grandes novidades Trazendo como novidade Pra vocês Pro Rio Grande do Sul Estou complementando A linha da Botânica Mineral Que eu já fazia uso Junto com o método Hag Hara Pra aqueles resultados surpreendentes Que nós temos Né? Da pessoa realmente derretendo As nossas mãos E a gente sentir efeitos A nível de flacidez Tecido alto e suar Eu tô trazendo uma nova técnica Que se chama Estriorte O que é o Estriorte? O Estriorte é uma técnica Que vai eliminar realmente De 80% Até 100% As estrias brancas Claro que tudo merece uma avaliação Nós vamos passar por um processo De anamnese Né? Onde a gente vai ver realmente As condições E o que gerou aquela estria Mas o resultado é surpreendente Vocês vão inclusive assistir Um videozinho de como é feito Não dói, tá? Não dói mesmo Um processo Sabe aquele processo assim Que a gente leva um chupãozinho No pescoço Do namorado Pelo atrito? É isso que eu vou fazer com vocês Seja bumbum Peito Braços Extremidades Ou por obesidade Ou por algum Excedente em exercícios Cria uma hipertrofia muito grande E as fibras de colágeno Acabam se rompendo Naquela região Eu vou conseguir recuperar Esse tônus de vocês Nós vamos fazer a preparação Com o nosso queridinho Né? Método Hagihara, gente E vamos também Trabalhar com sucção E produtos específicos Pra recuperação daquela área O sucesso E a satisfação pessoal De vocês Vocês sabem que eu cuido muito isso Eu só vou indo De cliente em cliente E vão me dizendo, né? Vou te assistir Vou te assistir Te assisti ontem Quando eu tô no ar O telefone passa o tempo todo tocando Sempre peço um pouquinho de paciência À noite eu vou responder vocês Mas durante o dia Realmente minha agenda É um atropelamento E quando eu tô com vocês Eu estou com vocês Então Vamos conferir os resultados Vocês vão ver fotos De antes e depois E vocês também Vão fazer um acompanhamento Do vídeo que tá no ar E o resultado A gente vai Vendo a resposta Metabólica De vocês Durante esse prazo De 21 dias Eu não vou abandonar vocês Não vou atender E vocês voltam Em 21 dias não Nós vamos fechar também Como pacote De atendimento E nós vamos Aos poucos Conforme nós vamos Fotografando Vocês venham No meu encontro Vocês vão ver o resultado notório Ele fica uma feridinha É bem o chupãozinho Ele fica aquela feridinha no local Com aplicação de produtos Homecare Que vocês vão fazer uso Gente Já imaginou Sabe aquela barriguinha murcha De balãozinho Nunca mais Sabe aquela pessoa Que foi buscar Sua autoestima Colocou uma prótese De silicone E quando ela Se vê Vai passando O período De cicatrização Da prótese E a pele Não aguenta O peso Que foi colocado E aquela fibra De colágeno Se rompe E o peito Fica cheio De estrias Vocês estão Com o peito lindo Mas ao mesmo tempo Se sentem Como se diz Desconfortáveis Em colocar Qualquer tipo de roupa Porque as estrias São vermelhas Essas então 100% De recuperação As brancas Que já passaram Por muito tempo Essas É que vai demorar Um pouquinho mais Por isso que a gente Precisa De um período Maior de restabelecimento Enquanto isso Nós vamos fazer O uso Da nossa corrente Vamos continuar Fazendo A bioeletroestimulação Vamos continuar Trabalhando Tônus muscular De vocês E vocês vão Me auxiliando No home care Em casa É importantíssimo 70% Do meu atendimento É de responsabilidade De vocês O resultado final Vocês vão tomar Um colágeno Hidrolisado Nós vamos ter Todo um suporte Nutricional Junto Então É uma série De acontecimentos Junto com Nosso querido Hagihara E nós vamos Devolver O tônus muscular Além De sumir Com nossas Estrias Tem coisa melhor Que isso Eu estou Assim Muito Envaidecida Porque apesar De tantos Porque é muito Atropelado Realmente Meu dia a dia Principalmente Fazendo dois Estados Por final De semana Chegar com Essa novidade Para o Rio Grande Do Sul Segunda-feira Agora Passei Por mais Um workshop No espaço Abalone No centro De Porto Alegre 16 pessoas Estão começando A agitar O Rio Grande Do Sul O pessoal Do interior Pé de Santa Catarina Estão vindo Até o espaço E eu só tenho Que dizer O que? Gratidão Por que? Porque vocês Estão começando A pensar Como Profissionais Buscando Recursos De uma forma Natural De uma forma Orgânica De uma forma De eletroestimulação Simples Como eu falo No curso Nós temos Um grande Diferencial Nas mãos Nós temos Hoje O que ninguém Tem Que é o toque Bioeletroquântico Então É uma associação De procedimentos Que fazem Com que Eu tenha Uma clientela Enorme E eu quero Passar Essa clientela Para vocês Porque eu preciso De gente Que tenha Meu treinamento E que eu me Sinta segura Para que faça O mesmo Atendimento O mesmo carinho O mesmo toque No pessoal No público Vocês que estão Me assistindo E tenham Aquele resultado real Porque eu participo De diversos grupos São grupos globais Do método Hagihara E nesses grupos O que eu sinto A dificuldade Das pessoas De saber Fazer o uso Correto Das correntes Então O espaço A balone Está à disposição De vocês Eu quero Vocês Seguras Eu quero Vocês Gerando resultados Eu quero Vocês No mesmo propósito Que é o foco Da empresa Que é realmente Fazer a mudança De vida Mudar a profissão De vocês Mas de uma forma Segura Porque o método Hagihara Ele por si só Se você Não souber Fazer O uso Correto Das correntes O que vai Acontecer Nada Ele simplesmente Ele não Acontece Ele Simplesmente Não Aparece E é onde O profissional Frustra O cliente Frustra E não é O que nós Queremos Então Vamos Informar Vamos Mudar A vida Das pessoas Eu estou Aguardando Vocês Profissionais De atendimento Mas Em relação A minha Clientela Estou Com muitas Novidades E novidades Maravilhosas Na próxima Gravação Nós vamos Fazer ao vivo Esta linha Da Estriort Associado Ao método Hagihara E tem Mais novidade Que se chama Lipoescultura Regiçada Que realmente É transformador No corpo De alguém Eu estou Aguardando Vocês O programa Hoje vai ficando Por aqui Eu quero agradecer Os meus apoiadores Ao Gilson Colares Visagismo e Beleza Aquela equipe Maravilhosa Medic Tan Também Que eu faço lá Que a gente Fica bronzeado Com toda a segurança Também O doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica Doutor Carlos Quiven Onde eu faço Meu Botox E a minha Micropigmentadora Joselaine Bruno Amanhã A gente tem Um novo encontro Até lá Tadeau Ops Tadeu Martins Tadeu Martins Dẫu Martins Tadeu Martins Tadeu Martins Tadeu Martins